Posso te contar uma história De alguém que tanto te ama Que se entregou na cruz Por mim e por você Momento tão doloroso Jesus teve que passar E tudo isso foi por amor Por mim e por você Não dá pra explicar Jesus Não dá pra Comparar o seu amor Por mim e por você Alto preço ele pagou Ele pagou Ele pagou Momento tão doloroso Jesus teve que passar E tudo isso foi por amor Por mim e por você Não dá pra Explica Jesus Não dá pra Comparar o seu amor Não dá pra Comparar o seu amor Por mim e por você Alto preço ele pagou Ele pagou O véu foi rasgado, tudo se fez novo Livre estou, Jesus me libertou O véu foi rasgado, tudo se fez novo Livre estou, Jesus me libertou O véu foi rasgado, tudo se fez novo Livre estou, Jesus me libertou O véu foi rasgado, tudo se fez novo Livre estou, Jesus me libertou Me libertou Não dá pra explicar, Jesus Não dá pra comparar o seu amor Por mim e por você Alto preço ele pagou O véu foi rasgado